O que eles estão pintando e bordando com a gente aí em situação de chamar a gente de trouxa. Desculpa falar a palavra, eles não chamam de trouxa. Porque quando eles vêm lá, o cartãozinho não tem anuidade. Aí tudo bem, o cartãozinho tem anuidade, o que eu ganho com isso? E nós não estamos levando nada, a não ser pagar juros absurdos pra eles. Tá aí a prova que o Fui Parabando divulgou. Bancos digitais e bancos tradicionais. A gente vem acompanhando já há alguns anos aí, essa reviravolta que os bancos digitais vêm trazendo, essa euforia por nascer um novo banco digital a cada dia que passa. Vem um novo banco, ou ele é pré-pago, ou ele é crédito, mas de alguma forma nasce um banco digital. E ele começa tímido, pegando um cliente aqui, pegando ali e tal, e o banco nem percebe que esse banco está crescendo. Ocorre que o Nubank, Mercado Pago e também o PagSeguro, que é o PagBank, o Banco Seguro, eles fizeram uma união, a Zeta, que é a união do Nubank, em parceria com o Mercado Pago e também o PagSeguro, o PagBank, o Banco Seguro. E aí a FebraBank, que é o controlador, o apoio dos grandes bancos, e eles enfrentaram o Nubank, o Mercado Pago e também o PagBank, divulgando que o Nubank divulgou que os bancos cobram juros absurdos, só no primeiro trimestre aí os bancos enriqueceram com TED e DOC dos seus clientes. E a FebraBank não deixou barato, foi aí e enfrentou o Nubank, falando que o Nubank é o banco com o maior volume de juros cobrado dos clientes, perante o cartão rotativo. E disse também que o Nubank é um dos maiores a cobrar juros de empréstimo pessoal. E aí eu li toda a matéria dada pela Ovalor.globo, e comecei a ler toda a matéria que foi falada entre a FebraBank e a Zeta, né? E realmente, o que eu vou falar pra vocês aqui, quem me segue há muitos anos, ou alguns meses, ou alguns anos, algum tempo, vocês vão lembrar das minhas palavras que eu disse. Eu disse que eu não acredito que um banco digital possa cobrar tanto juros como cobra da forma que eles cobram sendo banco digital. Eu disse que é impossível um banco digital nascer cobrando tarifa dos seus clientes. Eu disse que como que pode um banco digital cobrar 7% de juros, 7,99% de juros, de empréstimo pessoal de clientes, que no caso, estou falando do Nubank. Estou falando do mercado pago. Estou falando do PagBank. Como que pode um banco digital cobrar juros de quase 300% que é o Nubank? Quase o mercado pago e quase o PagBank? Sendo que esses bancos não têm caixa eletrônica exclusiva, eles não têm banco presencial, eles não têm milhares, milhares e milhões de funcionários. Então, o custo de um banco digital perante um banco tradicional não pode ser igual. Porque o banco digital, além de pagar menos impostos, ele cobra, da mesma forma que um grande banco cobra, as mesmas taxas. E aí, a gente para para pensar e reflete o seguinte. Como que é competitivo para uma fintech enfrentar um banco? Como que um banco enfrenta uma fintech desse jeito? Porque um está levando vantagem e nós que somos o consumidor, que somos clientes, estamos levando desvantagem. Primeiro que eles oferecem o banco digital, pega o Nubank aí, esse cartão Gold, Plast e Black, uma porcaria de cartão. Você pega esse do PagBank, uma tranqueira de cartão. Você pega esse do Mercado Pago, é outra coisa igual. Ou seja, não cobra unidade, mas não oferece benefício para o cliente. Ou seja, esses bancos digitais, eles estão entrando realmente querendo pagar a meia para o cliente. Pagar a meia é para enganar a gente. Porque quando a gente olha isso daqui, a grosso modo, não olhar só o seu, olhar a macro, olhar a visão macro, num global. Cara, quantos clientes estão sendo lesados por esses bancos digitais cobrando esse absurdo de juros, dessas porcaria que eles oferecem para a gente. Eu falei recentemente para vocês que lançaram aí um empréstimo do A Vista. Você paga A Vista, o cara vem e te oferece um empréstimo para você voltar atrás, pegar o empréstimo e guardar o dinheirinho e pagar juros para eles. Esses dias eu mostrei para vocês aí a situação do Mercado Pago me cobrando juros de 7,5% no empréstimo. Isso é uma loucura. Um cliente que compra, compra no Mercado Livre. Qual é a fidelidade comigo? É enfiar juros em mim. E o cara que é tonto, que não percebe isso, pega esse empréstimo. Porque o banco digital está oferecendo um empréstimo para mim. Ai, que maravilha. Contei para vocês uma vez uma história que eu trabalhava na PFISA, da Pernambucana Zaltza, e uma senhora muito simples e humilde, ela falou assim para mim, eu lembro até hoje com essas palavras, filho, e eu chorando por dentro, porque eu tinha dó. Eu tinha dó e tenho dó quando as pessoas é lesada de uma forma arbitrária. E a Pernambucanas, como o Magazine Luiza, com essas lojas de departamento, eles enfiam a faca no cliente. Principalmente uma época atrás que eles enfiavam seguro protegido em todo mundo. E eu me lembro dessa senhora que ela veio falar comigo, falou assim, Leandro, ela me chamou de Leandro, tinha o crachá, senhor Leandro, olha, essa Pernambucanas é uma mãe, é a minha mãe. Se não fosse a Pernambucanas, eu não conseguiria pegar esses mil reais emprestados. Graças a Deus, que Deus ficou com a Pernambucanas nas nossas vidas. Naquela época, olha para vocês verem naquela época, o juros da Pernambucanas era 8,9. 8,9. A cliente pegava mil reais, ela pagava 3 mil reais. Era uma loucura. E eu chorava por dentro de ver essa situação. Porque era uma senhora, e eu explicava que o juros era muito alto, mas ela queria fazer um empréstimo. E por dentro eu chorava por dentro de ver aquela senhora fazer um empréstimo desse. É a mesma coisa no dia de hoje. Se você pegar a situação do mercado pago, oferecendo juros a 7,5%, o Nubank aqui, gente, 7,9% para clientes do canal. 7,9% de juros. 300% ao ano no rotativo. Vocês peguem o resultado do Nubank, veja quanto tem inadimplência deles. Para vocês verem a quantidade de calote que eles tiveram, de inadimplentes, de pessoas que não conseguiram pagar esse cartão. Porque eles estão emprestando, emprestando de uma forma tão fácil, que o cara não consegue pagar esse empréstimo. E aí se eu entrar nesse lema com vocês, nós vamos entrar em detalhe, ah, mas por que o fulano fez isso? Eu entendo tudo isso. Que o cara foi a foito, que o cara fez, não tem educação financeira, que o cara precisou do dinheiro, eu entendo tudo isso. Mas não é por isso que eu vou emprestar um dinheiro para uma pessoa com juros desse. Que eu empresto esse juros de 8% é para que nunca mais eu pague. Eu nunca mais vou pagar um juros de... Gente, uma pessoa enforcada que pega um juros de 8% aí, ele não consegue pagar. Ele não consegue pagar a dívida. E você pega essas grandes empresas igual o Nubank, Mercado Pago e PagBank, eles estão nadando de braçada. Pode pegar os últimos resultados deles. O Nubank diminuiu o prejuízo. O Mercado Pago e o PagBank dando lucro. Por quê? Porque a situação deles é muito... É como se fosse um agiota digital. Sabe aqueles agiotas que enfiam a faca na pessoa? É a mesma coisa. Eu acho isso aqui uma loucura e o Banco Central deveria intervir isso daí. Porque o que acontece? Os caras não têm explicação para cobrar isso da gente se eles não têm agência física. Os produtos deles não são melhores. Pode pegar Mercado Pago, o PagBank e o Nubank, ele apanha para os grandes bancos em todos os produtos. Me fala um cartão que perde para o Nubank dos grandes bancos. Não tem. Para o Mercado Pago, para o PagBank. Se eu posso pegar no Itaú juros de 5%, por que eu vou pagar 8% para o Nubank? Se eu posso pegar no Bradesco juros de 3,5%, por que eu vou pagar 9% para o Mercado Pago? E por aí vai. Eu estou falando para vocês que essa guerra realmente está acirrada. Os grandes bancos vêm levando uma certa desvantagem perante o que eles estão fazendo. e os bancos digitais estão nadando de braçado porque ninguém faz nada. Porque eles estão pintando e bordando com a gente aí em situação de chamar a gente de trouxa. Desculpa falar a palavra. Eles não chamam de trouxa. Porque quando eles vêm lá o cartãozinho não tem anuidade. Aí tudo bem, o cartãozinho não tem anuidade. O que eu ganho com isso? Eu pergunto para vocês de novo. Quantos de vocês usaram garantia estendida no Nubank? Quantos de vocês usaram? Quantos de vocês usaram cerveja de preço? Do Mercado Pago, do PagBank, sei lá. A gente não usa isso, gente. É raro alguém usar esses produtos. Agora, quando você usa o cartãozinho deles lá, você está mostrando o cartão, passando no caixa, mostrando a cor do cartão, você está fazendo propaganda de graça para esses caras. E eles estão levando vantagem da gente. E nós não estamos levando nada, a não ser pagar juros, absurdo para eles. Está aí a prova que o Fui Parabando divulgou. Tem cabimento isso? 300% de um cliente digital? O cara não usa caixa eletrônica, o cara não usa agência física, o cara não tem gerente. O cara tem atendente que paga menos do que para um gerente. E aí cobrar da gente esse absurdo que eles estão cobrando. A mesma coisa o Mercado Pago e o PagBank. Então eles crescem dessa forma absurdamente devido nós aceitarmos o que eles estão fazendo. e aí o que eles estão fazendo. Tchau, tchau.